Boa tarde, casa cheia, a gente quase tranquilo para começar, só um pouquinho de nervosismo, vocês que já passam logo. Então sejam bem-vindos para um evento que a Casa das Rosas está patrocinando, investindo, que chama-se O Que É a Poesia? A ideia desse evento partiu em cima desse livro que eu lancei em 2007, O Que É a Poesia? Onde eu convidei em torno de 47 poetas para responderem a três questões. A primeira, o que é poesia para você, para o poeta que estava respondendo? O que o iniciante no fazer poético deveria buscar e de que maneira, o iniciante que desejasse ser um poeta e quais os três textos e três poetas referenciais que trabalham de cada um desses poetas. Então resultou nesse apanhado, calidoscópico, com poetas essencialmente brasileiros, alguns portugueses, alguns hispano-americanos, e várias linhagens, várias idades, ficou bem interessante. Então a partir disso a gente começou a pensar em alguns desdobramentos, né? E esse evento que a gente está iniciando hoje e que vai, se tudo der certo, rolar em todo último domingo de cada mês, né? A gente vai trazer um poeta para cá e vamos dialogar sobre o fazer poético, a visão desse poeta em relação à poesia. Então nós temos o prazer hoje de começar com o pé direito, vamos dizer assim, ou com o pé esquerdo, dependendo do ponto de vista, com um grande poeta que é o Augusto de Campos. No próximo mês, se não me engano é dia 24, o último de mim, vai ser o poeta Ricardo Corona, lá do Paraná, e em julho o Afonso Romano de Santana. Então antes de chamar o Augusto, eu queria ler um texto que eu botei no site do Zahara, só para contextualizar a questão da Casa das Rosas e desse evento. Então eu começo. Antes de mais nada, Augusto de Campos, além de ser um poeta do calibre que é, com uma obra consistente do início ao fim, quer você aprecie esteticamente ou não, que é uma outra questão, antes de tudo, ele é um gentleman, ou melhor, é o soul man da poesia contemporânea brasileira. O resto, na minha opinião, é firula, ressentimento e ou difamação. Um evento sobre poesia em qualquer lugar do mundo, que se propõe a pensar ou fazer poético contemporâneo, não poderia deixar de convidá-lo. Foi o que fiz, e ele generosamente aceitou. Do alto dos seus 81 anos, com mais de 50 anos dedicados à poesia, à tradução e a questões que envolvem o complexo caldo de cultura brasileira do século XX e XXI, ele poderia confortavelmente recusar. Poderia responder como alguns expoentes do jazz fizeram quando lhes perguntavam o que era o jazz. Eles respondiam, se você ainda não sabe, não sou eu que vou lhes dizer o que era. Digo isso para afirmar que o diálogo que abriremos com ele e em torno dele nesse domingo é um evento que, pelo menos para mim, já é histórico. Não será uma palestra formal, como foi divulgado em algumas mídias, e poder dizer e perguntar ao próprio Augusto sobre o porquê deste ou daquele procedimento estético não é uma oportunidade que aparece todos os dias. Vocês concordam? Dialogar torna-se um imperativo deste novo século e muito pouca gente se mostra disposta a fazê-lo. A Casa das Rosas tem se mostrado local adequado e aberto para acolher a poesia e os poetas de várias gerações e linhagens. Foi assim quando convidei o poeta Afonso Romano de Santana e mais outros tantos poetas de linhagens diferentes para dialogar sobre o fazer poético, todos aqui nesse mesmo palco. Muitos acreditavam que o Afonso Romano não viria a uma casa que leva o sobrenome dos Campos, com quem ele publicamente e em vários livros anotou e fundamentou divergências. Bobagem. Ele não só veio, como ficou entusiasmado com a casa, com a direção e com o diálogo. Saiu dizendo que a casa era a casa da poesia no Brasil, assim como há uma em Cuba e em alguns outros países. No mais, vamos ouvir, discordar, perguntar, concordar, aprender com o mestre Augusto de Campos ou você vai querer ficar sabendo das coisas só lendo o que está nos livros? Augusto, por favor. Aplausos Quando o Edson me fez este convite, eu imaginei logo que... e disse a ele que o que eu gostaria é de fazer uma conversa. Eu gosto mais de conversa do que de conferência. E não planejei muita coisa para conversar com vocês, queria só ler uns pequenos textos. como uma espécie de provocação no melhor dos sentidos, no sentido mais positivo de provocação, não com a ideia de provocar alguma inquietação no sentido negativo, mas antes de suscitar uma reflexão sobre esse tema da poesia, tão caro ao Edson, e creio que a vocês, e que é um tema realmente difícil de abordar. Quando o Edson me fez aquele inquérito a respeito de poesia, eu me lembrei logo de uma pequena anedota, uma história que se contou a propósito de Arnold Schemberg. Schemberg foi o criador do dodecafonismo em música, e talvez nenhum gênio contemporâneo, nenhum grande artista do século XX tenha sido tão vilipendiado e tão combatido quanto ele. E então perguntaram para ele, houve um inquérito no sentido relativo à música, perguntaram a ele se ele poderia dar uma definição de música, o que é música. Ele então contou a historinha do cego e do seu guia, o cego perguntou uma vez para o guia, eu gostaria de saber o que é o branco, como é que é o branco? Ele falou assim, o branco é uma cor branca, mas como é o branco? Ele falou, olha, tem coisas brancas, um cisne, por exemplo, é branco. Falaram, um cisne, como é o cisne? Aí o guia fez um gesto com a mão, como se moldasse a imagem de um cisne, e disse, passe a mão aqui na minha mão, passe a mão no meu braço. Aí ele passou a mão, e disse, ah, agora eu sei o que é branco. Então foi nesse sentido que foi a minha primeira resposta a ele. Mas depois eu me lembrei, para não deixar todo mundo triste ou descontente, vou dar algumas definições de que eu gosto. Uma delas era do Ezra Pound. Ezra Pound falava na poesia como uma espécie de matemática inspirada, feita não para corresponder a retângulos, triângulos, círculos, mas para corresponder à emoção humana. Eu gosto muito dessas duas palavras antinômicas, aparentemente contraditórias, e ambas provocando muitas reações contrárias. A matemática, de um lado, que muitos poetas e muitos amantes de poesia vêm como um bicho-papão, uma assombração. E a inspiração, por outro lado, que também causa um certo desgosto aos artistas que se pretendem competentes, por achar que aquilo também, só com inspiração, não se faz poesia nenhuma. Pelo menos não se faz poesia durável. Pode-se fazer uma poesia que resolva problemas íntimos, ou que alivie de certas tensões, mas sem a moldura da forma, sem o entranhamento na forma, ela certamente não ficará. Como dizia o Fernando Pessoa, nós todos temos muito o que contar das nossas vidas, mas talvez muito pouco para exprimir. E desse pouco, do muito que se viveu, dizia também Fernando Pessoa, muitas vezes, algumas poucas linhas conseguem dar expressão àquilo mais do que coisas muito abundantes. Ele dizia, por exemplo, se Shakespeare não tivesse escrito a canção de Ariel, pequena canção de oito linhas, e ele provavelmente não seria o Shakespeare que nós conhecemos todos, as grandes obras, mas ele teria escrito o suficiente para sabermos que ele era muito melhor do que o Alfred Tennyson, por exemplo, um poeta laureado inglês. Então, a poesia tem contornos difíceis de definir, mesmo porque ela fica entre uma extrema concentração formal e ao mesmo tempo uma espécie de animação interior que ninguém sabe explicar exatamente e que se chama, que se conhece com essa palavra um tanto desmoralizada, inspiração, mas que sem dúvida é alguma coisa que está lá nos melhores poemas que nós conhecemos. Porque, como dizia também um dos filósofos franceses, não sei se é o Deleuze, agora não me lembro, um desses muito citados em D, que começa com D, uns franceses muito citados, que dizia assim, poesia é o que se quer decorar. Ele disse isso à margem de toda a... Ah, não foi o Deleuze, foi o Derrida, outro D. Foi o Derrida. Então, a margem da teorização toda, uma vez ele, num colóquio na Itália, perguntado sobre o que era a poesia, ele disse, poesia é o que se quer decorar. Então, nós ficamos assim, nessa indefinição de definições, e eu, para também não desencorajar os amantes da poesia, eu lembrei também, quando respondi ao Edson, uma outra definição maravilhosa também, que é a do povo Aléry, que dizia, a poesia é uma prolongada hesitação entre o som e o significado. Tudo isso para tentar, para tentar dar algum contorno do tema que nos interessa a todos aqui. tchau, 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 tchau. Obrigado.